Êxodo capítulo 33, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Diz-se o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. E respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me comparecerei de quem eu me comparecer. E apresentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e lhe verá. E diz-se mais do Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. E depois, nem tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluia, graças a Deus, podemos acertar, queridos. Amados, a palavra de Deus, ela conta a história de Moisés. Moisés era um homem que amava a Deus. Ele amava ao Senhor, e ele servia ao Senhor de todo o seu coração. Eu quero perguntar para você, que está aqui nesta noite, você ama a Deus? Amém! Você ama a Deus? Olha, Moisés ele amava a Deus, porque ele conhecia este grande amor. Mas Moisés ele havia visto, queridos, milagres. Ele havia visto milagres sobrenaturais. Milagres que nunca antes tinham sido vistos, e depois também não foram vistos novamente. Moisés, queridos, ele viu uma alegria se abrir. Ele viu aquele mar se abrir, e o povo passar. Moisés viu chover pão no céu. Ele viu chover alimento no céu. Moisés viu brotar água na rocha. Irmãos, quantos sinais, quantas maravilhas Moisés ele viu na sua vida. Foram muitas coisas que ele presenciou. Ele tinha olhos para ver milagres de Deus. E eu tenho certeza que você também está aqui nesta noite. Você também já viu muitos milagres. Eu tenho certeza que você também tem olhos para ver os milagres de Deus. Você quer ver os milagres de Deus? Amém! Só que Moisés, teve um momento que ele falou, Senhor, eu já vi muitas coisas. Eu já vi coisas treventas. Eu vi a nuvem resfriar. Eu vi a Tua glória. Eu vi a coluna de fogo no céu. Mas, Senhor, o que eu quero ver agora? Eu quero ver a Tua face. Senhor, eu Te peço, eu Te rodo, Senhor, me deixe ver a Tua face. Só que o Senhor respondeu para Moisés. Olha, Moisés, você não pode ver a minha face. Porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Só que eu vou fazer uma coisa com você, Senhor Jesus. Eu vou te colocar numa fenda na rocha. Eu imagino que você estava numa montanha e ali havia uma pedreira e ele entrou ali numa creta, uma brecha entre aquelas pedras. E Deus falou, Moisés, entra na fenda dessa rocha. E Moisés ali entrou, talvez ele se apertou para se acomodar naquela pedra, entre aquelas paredes enormes de pedra. Ele ali se colocou naquela fenda. E Deus falou assim, olha Moisés, você achou graça aos teus olhos. Você é precioso para mim. Entra nessa fenda na rocha. E quando você estiver na fenda na rocha, eu vou colocar a minha mão sobre você. E eu farei passar toda a minha bondade sobre a sua vida. Mas você não me verás. Ora, eu passarei com a minha glória, com a minha bondade sobre a sua vida. Queridos irmãos, quantas vezes nós fomos com Moisés? Deus tem nos mostrado coisas grandiosas. Deus tem feito muitas coisas na sua vida, na tua família. Talvez na cidade, talvez até mesmo, por coisas que não aconteceram. Porque Deus, Ele não permitiu acontecer. Foram livramentos, muitos livramentos que Deus te deu. Deu para a sua família. Mas nós temos também, eu te desejo, de ver a glória de Deus. De ver. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver a tua face. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer profundamente. E olha, queridos. Eu gostaria de falar nesta noite. Que embora as vezes Deus não mostra aquilo que nós queremos ver. Porque a nossa fé, ela não é baseada naquilo que nós vemos. E sim, naquilo que nós acreditamos. Nós não somos conduzidos pela vista. E sim, pela fé. O próprio Jesus disse. Mais bem, pintado. São aqueles que não virão, mas eles creem. Só que eu gostaria de trazer para você hoje. Três coisas que Deus, Ele quer te mostrar. Três coisas que você só não vai ver, se você não quiser. E quantas pessoas não conseguem ver. Por questão dos seus olhos espirituais fechados. E a primeira coisa, é o que diz o versículo 17. 17. Quando o Senhor fala assim. Porque achaste graça aos meus olhos. E eu te conheço pelo teu nome. Quando Deus lhe disse para Moisés. Achaste graça aos meus olhos. Graça, significa favor, presente. Sabe o que é graça, queridos? É quando você não tem que pagar nada. É quando você não tem que fazer nada. Deus falou para Moisés. Olha Moisés. Eu não sei porquê. Mas eu olho para você. E você achou graça nos meus olhos. Por exemplo, eu vejo graça. Que é inexistível. É quando uma criancinha bem pequenininha. Recém-nascida. Você vai ver ela. E ela olha para você. E ela talvez nem saiba o que ela está vendo. Como é que é. Quem é você. E de repente ela dá um sorriso. Não tem que suporte. Nem aguente. Ver o sorriso de uma criança. Porque você primeiro pensa. Ela está rindo de quem? É apenas um bebezinho. Mas você também rir. E você pensa assim. Eu também não sei porquê eu estou rindo. Mas eu sei que eu estou achando engraçado. E quando Deus lhe disse para Moisés. Achaste graça aos meus olhos. Deus está falando para ele. Eu achei engraçado. Eu gosto de olhar para você. E a primeira coisa. Que Deus lhe mostra para a sua vida. Constantemente. Ele tem mostrado para nós. É a sua graça. A graça de Deus. Irmãos. Ela está sobre nós. Assim como quando Deus olhou para o povo de Israel. E disse assim. Ó vermezinho de Jacó. Eu olho para você. E você é um bichinho. Você é tão pequenininho. Mas a minha graça. Ela está sobre a sua vida. E então o Senhor diz para você. Que agora. Você que talvez se sente muito pequeno. E o Senhor está dizendo agora. Você que está precisando de algo. Você que precisa de. Um motivo de gratidão. Você que precisa de compreender. O que se passa na sua vida. Você que talvez está como Moisés. Senhor. Eu quero ver. Eu não consigo ver o que está acontecendo. Deus te mostra algo que é muito maior. Do que aquilo que os olhos podem ver. Que é a sua graça. E a graça de Deus. Ela diz. Que quando você é fraco. Então que você volte. Porque a graça do Senhor. Ela passa para a sua vida. Irmãos. Às vezes a igreja do Senhor não tem fim. Ela se renova cada manhã. Todos os dias. Eu quero te ensinar uma coisa. Todos os dias. Quando você abre o seu olho. E você nem se dá conta. De que você ainda está vivo. Que você respira. E nem se dá conta. De que você está respirando. Que você olha para a luz do sol. Você pode se lembrar. Que naquele dia. Naquela manhã. A graça de Deus. Ela é nova. Ela é nova. Sobre a sua vida. Amém. Todos os dias. Você vê. A graça de Deus. Renovando sobre você. Amém. A segunda coisa. Que Deus falou. Que vai mostrar. Para nós. E Ele mostrou para Moisés. Quando diz. Versículo 19. Farei passar. Toda a minha. Bondade. Diante de Deus. Toda a minha. Bondade. É muita coisa. Porque a. Bondade de Deus. Ela é imensa. E Deus. Fala. Eu vou. Passar. A minha. Bondade. Diante de você. Irmãos. A palavra. Deus diz. Que Deus. Ele é. Amor. A essência. De Deus. É ser bom. A essência. De Deus. É o seu amor. E quando Deus. Ele fala assim. A minha. Bondade. Vai estar. Com você. É quando. Pode dizer. Olha. Deus. Tem sido. Bom. Para comigo. Deus. Tem sido. Bondoso. Para. Com a minha. A palavra. De Deus. Promete. Que tudo. Que é bom. Vem do alto. Vem dos céus. No salmista. No capítulo. 27. Quando ele. Fala. No começo. Sobre medo. Sobre temores. Sobre lutas. E ele pede socorro ao Senhor. Quando ele termina o salmo 27. Ele termina dizendo assim. No versículo 13. Pereceria eu. Se eu não vesse. A bondade do Senhor. Na terra dos viventes. O salmista. Talvez ele pensasse. Eu vou ver a bondade de Deus. Quando eu estiver. Lá na glória. Mas de repente. Ele nota muito bem. E ele diz. Não. Eu já estou vendo. A bondade de Deus. Aqui. Na terra. Dos viventes. Desde a saída do Egito. Toda caminhada. Pelo deserto. A bondade de Deus. Acompanhou eles. E aí. No versículo 19. Deus ele diz assim. E eu te proclamarei. O nome do Senhor. Quando Deus diz assim. Para Moisés. Moisés. Você achou graça. Aos meus olhos. Mas eu te conheço. Pelo teu nome. Quando Deus lhe dá graça. Ele diz. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei o seu nome mulher. Eu sei o seu nome mãe. Eu sei o seu nome. Eu sei o nome dos seus filhos. Eu sei o nome do seu problema. Porque a minha graça. Ela te passa. Mas quando Deus. Ele diz assim. Eu vou passar a minha bondade. A gente diz. Deus diz assim. É você que vai conhecer o meu nome. O versículo 19 diz. Eu vou te apresentar o meu nome. Eu te proclamarei o nome do Senhor. Agora. A bondade de Deus. Está sobre a tua vida. E você conhece. O nome. O nome. Que esse nome. Tem poder. Para transformar. Todas as coisas. E eu te pergunto. Você sabe qual é esse nome? Diga para mim. Qual é o nome? Diga para mim. Qual é esse nome? Jesus. É o nome. Que traz. Toda a bondade. De Deus. Porque ele prometeu. Se me pedir. Diz alguma coisa. Em meu nome. Eu o farei. Está faltando algo? A bondade de Deus não fala. Você tem o nome de Jesus. Quando Jesus manda usar o nome dele. Você sabe o que é isso? Aqui tem um comércio. Tem certeza que o pessoal. Tem a ficha. Tem a carteirinha. Uma cadeirinha. Você vai lá e compra. Não é isso? O seu nome. Ou então. Você tem um nome limpo. Significa assim. Você tem crédito. Seu nome está limpo. Você pode comprar. E quando Jesus fala assim. Crédito não é meu nome. É como se você fosse na venda. E falasse assim. Coloca o meu nome aí. Ou então coloque o nome do meu pai. Quando coloque o nome da pessoa. Significa o que, queridos? Significa. Que é aquela pessoa que vai pagar. E Jesus disse para você. Olha. A minha bondade. Ela é tão grande. Que ela é capaz de te dar todas as coisas. E pode colocar na minha cota. Que o meu nome está limpo. Eu vou pagar a sua conta. E Jesus já pagou. Ele pagou com o sangue dele. Ele armou toda a sua bondade. Desde a última cota de sangue. Desde a última cota. Ele se entregou. E ele comprou para a sua vida. E o seu nome. Ele pagou a sua conta. Ele pegou os seus pecados. Ele alcançou bênçãos para a sua vida. E através deste nome. Deste nome. Você também tem crédito. Para receber bênçãos. Que vêm lá do céu. Glória a Deus. A terceira coisa que Deus nos mostra. Além da graça. Que está sobre nós. Que nos perdô. Da sua bondade. Que conquista. Bênção se medir. Aqui diz a palavra de Deus. Versículo 22. Quando eu passar. A minha glória. Deus colocou mais 10 para os 10. Fica na fenda da rocha. Que eu vou passar a minha glória. E você. Vai presenciar. A minha glória. Irmãos Moisés. Ele viu. A glória de Deus. E a Bíblia diz. Que quando o Moisés subiu o monte. Ele subiu o monte. Para buscar a face de Deus. E ali ele contemplou. A glória do Senhor. Quando ele desceu o monte. As pessoas. As pessoas viram o Moisés. E eles se assustaram. Porque o rosto de Moisés brilhava. Irmão. Irmão. Muitas vezes. Você. Está vendo problemas. Lá na sua escola. No seu trabalho. Na sua vizinhança. Na sua igreja. Talvez. Onde que você vai. Você vê um problema. Você olha para um lado. Tem um problema. Você olha para o outro. Tem um problema. Deus está falando para ti agora. Aprenda a ver. A glória de Deus. Porque quando você vê. A glória de Deus. Quando você fecha os seus olhos. Quando você vai para o joelho. Quando você sobe o monte. De oração. Quando você entra no seu quarto. Fecha a porta. Quando você vem ao altar do Senhor. Para buscar a glória de Deus. Quando você desce do monte. Quando você sai ali. Da presença de Deus. Ao invés de você ser aquela pessoa. Com sentença de derrota. De tristeza. De cansaço. Porque você está olhando. Problemas. Olhando dificuldades. Mas quando você olha. A glória de Deus. Até quem passa por você. Veja o seu rosto. E Deus quer mostrar para você agora. Não problemas. Não dificuldades. Hoje mesmo. Uma pessoa comentou comigo. Olha. Nós já estamos em novembro. Agora vem o dezembro. Muitas contas a pagar. Janeiro. Vem. Né. Em PVA. Em PTU. Um monte de contas. Eu não vou continuar falando aqui. Para não estragar a noite de vocês. Um monte de contas. E a pessoa cheia de expectativas. Triste. Olhando para um lado. Olhando para o outro. E muitas vezes. Nós paramos. Para poder olhar. Tantos problemas. Deus está nos chamando agora. Para olhar a sua glória. E como que eu passo para ver a glória de Deus? Só tem um jeito. Quando Deus diz para Moisés. No mesmo versículo 22. Olha. Entra na fenda da rocha. Entra na fenda da rocha. Ali. Eu vou te cobrir com a minha mão. E aqui eu quero saber. De falar para você. Irmão. Irmão. Para ver a glória de Deus. É preciso estar na fenda da rocha. E para ver a glória de Deus. É preciso estar coberto. Pelo amor de Deus. Quando Deus faz isso com você. Ao invés de ver problemas. Ao invés de ver dificuldades. Você passa a ver. A glória de Deus. Talvez você me pergunta. Pastor. Como eu faço para ir para a fenda. na rocha. A rocha. A rocha. A rocha é Jesus. Ele é a pedra. A palavra de Deus diz. Que ele é a pedra. Que muitos rejeitaram. Jesus é a rocha. Você. Entre na presença de Jesus. De uma maneira tão profunda. que você esteja dentro. Na presença dele. Entre na fenda. Entre na presença de Jesus. De uma maneira que não sobra espaço. Para mais nada na sua vida. E isso é estar na fila da rocha. Porque é estar nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz. que a mão do Senhor. Ela cuida de nós. A promessa da palavra de Deus diz. Isaías 59. Que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está estendida. Amém. E a palavra de Deus diz. Agindo eu. Quem me tirará? Quem há que possa livrar alguém das minhas mãos? Olha. Se você está na feira da rocha. E você está nas mãos de Deus. Ninguém pode tirar você. Pelas mãos do Senhor. Olha que tamanha proteção. Dentro de uma rocha. Poder. Pelas mãos do Senhor. E ali é. O lugar. De ver a glória de Deus. Amém. Fecha os seus olhos, irmão. Eu quero te dizer. Que Deus quer te mostrar. A sua graça. Deus quer te mostrar. A sua bondade. Mas Deus quer te mostrar também a sua glória. Você vai olhar e você não vai ver. Apenas os problemas. Mas também verá a glória de Deus. Fecha os seus olhos agora. Entra na fenda da rocha. Entra na fenda da rocha. Eu quero me abrigar em ti. Eu quero me abrigar em ti. Eu quero estar numa rocha. Numa rocha de proteção. Senhor. Coloca a tua mão sobre a minha vida. Senhor. Muito obrigado pela tua graça. Pela tua bondade. Mas pai. Eu quero. Eu quero ver a tua glória. Será que você está vendo problemas? Será que você está vendo dificuldades? Deus quer te mostrar a sua glória agora. Deus amado. Nós oramos. Oh pai. Para o teu povo. Pai. Esta noite. Senhor. A vida. Oh pai. Que estão aqui. Senhor. Que estão lutando. Que estão passando. Oh pai. Por momentos de crise. De dificuldades. Pessoas. Oh pai. Que olham para o futuro. E não conseguem ver esperança. Mas trabalho. Não conseguem. Não podemos. Oh pai. Olhar pelos olhos humanos. Não é pelos olhos humanos. Que nós vamos ver a vitória. Mas sim. Pelos olhos espirituais. Abre os olhos da tua serva. Abre os olhos do teu servo agora. Pai. Eu te peço. Amado. Talvez. Para ele sair aperto. Talvez teu servo. Pai. Está passando aperto. Mas. Para amar agora. Pai. Faça-nos sentir. Que ele está protegido. Na feita da rocha. Na presença do Senhor. Amém. Ah pai. Volta tua mão agora. Pai. Seu esta vida. Amém. A tua mão de poder. E de proteção. Sobre este lar. Sobre esta família. Pai. E vai gostando da tua glória. Tira pai deste rosto. Pai. O semblante de cansaço. De tristeza. E coloca sobre tua filha. E eu vou ver agora. Pai. O semblante. O brilho de Jesus. O brilho da glória de Deus. Amém. Sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.